Música Quanto tempo do seu dia você passa dentro da universidade? Seja estudando, trabalhando ou participando de eventos? Para muitas pessoas, o campus é o local de maior circulação diária. Por isso, segurança e convivência são aspectos fundamentais. No início de novembro, a Secretaria de Vivência do Campus propôs um simpósio, a fim de trocar experiências com outras instituições e pensar segurança e integração de várias ações. Dentro da Unicamp, reuniões abertas já aconteceram com a comunidade. No primeiro semestre, nós fizemos 32 reuniões abertas, onde chamamos a participação da comunidade, dos representantes de algumas entidades, para nos acompanhar nessas reuniões abertas. E o intuito, o objetivo das reuniões abertas foi construção de um conselho de vivência da universidade. E nós queremos uma vigilância comunitária também. Então, é rever o perfil da vigilância, mas com foco na vivência. Tem que ser um modelo mais participativo, mais humanizado, com a valorização dos funcionários, dos profissionais e com uma reunião, um modelo que traduz o que é a Unicamp, o que é a sua história, o que são as suas características fundadoras e também os vários conhecimentos que nós temos na Unicamp, que são conhecimentos da área académica, mas também conhecimentos da área administrativa, da área operacional. Mobilidade, projeto urbano, acessibilidade, direitos humanos. A vivência universitária vai muito além da segurança da comunidade. Nesse contexto, o tema Direitos Humanos e Cultura de Paz também compôs a programação. Um observatório está sendo criado na universidade para compreender e sustentar valores da dignidade humana no cotidiano. O observatório vai ter a função de criar estratégias de comunicação, de informação, que realizem essa, digamos, educação informal em direitos humanos. É para criar esses cidadãos que se entendem como sujeitos de direitos, mas que também reconhecem os direitos das demais pessoas. Fazer com que os campings na universidade sejam cada vez mais vivos, mais atuantes. Marcelo Nobel, reitor da Unicamp, conversou com os participantes do seminário sobre a responsabilidade de todos quanto à liberdade acadêmica e autonomia, princípios fundamentais da universidade pública. A gente precisa ter um ambiente de trabalho que seja adequado, que a gente possa ouvir a opinião do outro, respeitar, discutir, concordar ou não concordar, mas certamente respeitando não só a opinião, mas a integridade física, principalmente. Então isso é um princípio básico e é isso que a gente tem que manter como clareza dentro da universidade, que a gente precisa respeitar o diálogo, respeitar a diversidade e respeitar o outro. Instituições de ensino superior estaduais e federais compartilharam experiências sobre segurança. Nós estamos implantando um projeto que é a segurança compartilhada, somos todos nós. Não adianta ter um cartaz, ter uma polícia militar, ter uma guarda universitária que ela não funciona. Então foi isso que nós estamos tentando implantar na universidade e nós sabemos que a universidade é um local de liberdade, de tranquilidade, de pensamento e às vezes tem uma certa rejeição. Então isso às vezes tem que ser implantado lentamente, não é do dia para a noite que se implanta esse projeto. Então você vai e vai mostrando para a comunidade o quanto importante é essa segurança para nós mesmos. Nós temos uma peculiaridade que é, nós temos segurança do quadro, nós temos segurança terceirizada e investimos muito no aparato eletrônico. Então nós temos uma central de monitoramento hoje com 1.500 câmeras instaladas, 4.500 salas protegidas com sistema de alarme e uma interação com a comunidade universitária. através do Conselho de Segurança da Bacia do Itacurubi, que congrega a UFSC e os moradores do entorno e a discussão com a comunidade universitária do que fazer, de que demanda atender para as questões de segurança que não vão fugir do campus da universidade. Então as universidades não são ilhas, o que acontece fora da universidade acaba migrando para dentro dos campos. Diferente das estaduais, existe uma legislação específica para a segurança das universidades federais. Então você vai encontrar, assim, algo muito, muita similaridade entre uma universidade federal e outra. Então nós estamos investindo muito em tecnologia. Esse evento vai nos ajudar a repensar alguns pontos do nosso projeto e incorporar algo que nós encontramos aqui muito positivo, que é a questão desse novo modelo de segurança que a Unicamp está implementando. Legenda por Sônia Ruberti